Olá, tudo bem? Marcela Fornalli, maestro de la restaurazione. Você que gosta de motor dois tempos, gosta de preparação, tem uma novidade para você. A partir do mês que vem já estarão abertas as inscrições para o curso de motor dois tempos de preparação e acerto. Com os módulos de carburação, preparação de cilindro, blocos, virabriquim, balanceamento de virabriquim, onde teremos a presença do Fábio Mascarin ensinando como você deve balancear um virabriquim da forma certa na sua casa. Também teremos módulo com escapamento, lubrificação e principalmente o RL do motor. Você sabe o que é um RL? Como que você pode usar isso a teu favor? Não sabe, né? Então, aqui você vai saber, ok? No canal da Maestro de la restaurazione. Fique ligado, mais novidades nos próximos dias. O curso já está praticamente montado. Já temos várias pessoas que estão confirmando presença e que vão querer aprender um pouquinho mais. Ninguém é uma ilha, ninguém sabe tudo. Todos nós aprendemos uns com os outros. Valeu! Tchau! Tchau!